Inspirações de looks para o Rock in Rio! Gente, fiz um pro Instagram e eu não podia deixar de fazer para aqui, né? Óbvio. Bom, pra quem não sabe, gente, Rock in Rio é um festival, assim, incrível que tem aqui no Rio. No caso, o Rock in Rio, porque também tem o Rock in Lisboa e, enfim, por aí vai. Mas, enfim, vai ter o Rock in Rio aqui esse ano. Tem 2022, vai ter em 2024, em 2026. É um evento que tem ano sem ano, não. E aí, vai ter Travis Scott, vai ter simplesmente Nail, Akon, Shawn Mendes, ok? Katy Perry. E eu vou no dia do Travis, que é 30 pra 1. É 21 Savage, o Travis e mais algum não tô me lembrando agora. Mas, enfim, são esses. E aí, eu vou no dia 20, que é o dia das girls e tudo mais. Vai ser de Lauper, Katy Perry, que eu torri por ela, né? Dia 21, que é o dia Brasil, vai Ana Castela, flip hat, cabelinho, tipo, um monte de gente. E dia 22, que é Nail Away, como eu chamo ela. Vai ser muito top. Tô muito feliz. Enfim. Eu quero falar com vocês, que estão aí se perguntando, Yaj, como é que eu vou de look? Vamos lá, galera. Se você é uma pessoa igual a mim, que você gosta de pular, que você gosta de, sabe, interagir realmente, se entregar pro festival, não vá de saia, de couro. Yaj, não tá falando tão específico, porque eu fui já e eu me arrependi. Eu prefiro mil vezes ir de calça. E vou mostrar pra vocês. Uma proposta que eu gosto muito é calça cargo, galera. Isso não é segredo pra ninguém. E eu acho super a vibe do festival. Uma roupa mais espojada. Fala muito com o meu estilo, conversa muito comigo. Eu montei um look super colorido lá pro Instagram, inclusive vão ver lá. Mas essa calça aqui, gente, eu acho super o festival, super rock and hill. Essa aqui, em específico, ela tem essa estrela aqui na bunda. Fica muito diva. Ela é lá da Offer You Brand, uma loja do Instagram. E eu acho que tem tudo a ver com rock and hill. Ela também é cargo, tem bolsões, assim. Acho tudo tudo. Agora, uma calça que eu, particularmente, acho muito a cara do rock and hill. São essas calças mais estonadas, não necessariamente lisas, sabe? Porque você consegue colocar uma peça básica por cima e consegue entregar tudo na calça. E eu vou explicar isso como pra vocês. Se você quiser colocar um corsinho, colocar uma regata. Regata é uma coisa que tá super em alta. Eu, particularmente, uso muito e eu adoro. Então, essas calças, assim, elas falam por si só, sabe? E eu super usaria ela com um corsé, que é o primeiro look que eu vou montar aqui pra vocês. Porque, pra mim, é uma opção muito confortável. Eu vou explicar agora. Calça, porque eu não gosto muito de usar shorting. Mas quem gosta, funciona bastante. Eu usaria um bermudão, sabe? Acho tudo. Aqueles bermudões... Como é que se fala agora o nome? Me fujiu a palavra. Mas bermudão, bermudão mesmo. Sabe? Bem largão. Eu gosto muito. E, pra mim, é uma opção super confortável pra você. Porque, pra quem sente muito calor, eu não sinto calor nas pernas, né? Nem frio. Eu sou neutra. Calça é uma ótima opção. Mas, pra quem sente calor, usa o bermudão. Eu não gosto de saia. Por mais que tiver um short por baixo, ela sobe. Eu acho meio que, tipo, incomoda. Eu não curto muito a ideia de saia para festival, principalmente Rock in Rio. Se você vai usar um cropped, um cor ser assim, ou seja confortável pra você. Esse aqui é ótimo pra mim. Essa calça e essa lusa, eles são da loja Salux. Postei pela lista pra vocês terem chegado algumas coisinhas. E aí eu vou mostrar como é que fica. E o segredo também é se impor nos acessórios, gente. A minha mão, ela é cheia de anéis. Olha isso. Eu coloquei essa gargantilha. Coloquei também, ó... Esse escapulário. E um brincão. E uma maquiagem básica. O meu cabelo, ele tá solto. E vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar este primeiro look pra mim, né? Minha opinião, um dos mais confortáveis. Tcharam! E aqui pra mim está a dica do seu look, gente. Acessórios. Essa bolsa aqui, ela super conversa pra mim com este corset. E aí eu gosto de comprar cinto, gente. Tem esse cintão aqui, olha, todo de brilho. Que ele conversaria aqui. Eu acho que se fosse uma calça menos estonada. Eu com calças assim, calça carna e tudo mais, eu gosto muito disso. Body change. E eu tenho várias. Essa aqui em específico, eu acho que ela vai com tudo. Ela pesa o look, entende? E isso pra mim, olha, dá todo um tchan. Dá uma corzinha a mais aqui na calça. Dá um negócio de tipo assim, nossa, eu coloquei acessório e eu me preocupei. Você colocar acessório, além de usar personalidade, você também, tipo assim, dá um ar mais arrumado pro seu look. E aí, gente, o sapato mais confortável, na minha opinião, pra festival é coturno. É botinha, sim. Eu já fui de tênis, já fui de bota e pra mim, bota sempre ganha. Porque pra mim, ó, você nunca sabe a temperatura. Então, além de ler, sempre levar uma capa de chuva, por isso que eu acho legal levar uma bolsa e tudo mais. E não uma bolsa grande, tá? É importante. Essas bolsas, assim, de ombro, uma bolsa na transversal, eu acho que é mais confortável. Mas essas bolsas, assim, eu acho que conversam super mais com um festival, com aquelas bolsas grandonas e mochila. Eu não gosto de mochila, porque eu acho que atrapalha. E a bota, por quê? Porque você vai pisar em poça, você nunca vai saber se vai chover ou não. Inclusive, sempre leva uma capa de chuva, dê essa dica pra vocês. E, querendo ou não, as pessoas vão pisando no seu pé. Você não sente a bota, ela protege mais do que um tênis. Dito isso, meu primeiro look, ele acompanha uma botinha, com certeza. E aí, gostaram? Vamos para o segundo look. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aproveitar as tendências. E se tem uma coisa que tá em alta ultimamente, é renda. Eu tenho um macacão de renda e também tenho essa calça de renda maravilhosa. Ambos são da calça idónea. Na hora que eu tô falando aqui, gente, é público, tá? É realmente eu indicando roupas bonitas e estiladas pra vocês. Ela é assim, olha. Toda transparente. Ela tem um shortinho na parte do bumbum e tudo mais. E ela é diva. Eu usei ela no festival TV Can Rio, no festival de trape, em julho. E ela ainda tá super em alta. A renda tá super em alta. Vai ser muito visto, vai ser bem visto no Rock in Rio. E acho uma peça de roupa super confortável, porque ela é maleável. A renda dela é uma renda resistente. Não é uma renda que você encostou, vai puxar frio em nada. Fui pra fechar o aquário, eu sei. Sentei no chão. Fiquei perto da grade. Um monte de coisa aconteceu. E ela voltou intacta pra casa. Então, ela com um blusão. Porque eu não gosto do fato de, tipo, eu tá pelada embaixo, porque vai tá transparente. E de tá com, tipo, um top em cima. Eu, particularmente, a gente não gosta. Então, eu apostaria em cores. Sim, gente. Eu tô nessa vibe de tentar trazer mais cor para os meus looks. Eu fiz um look super de cor. E essa blusa aqui, gente, acho linda. Ela é interessante. Ela é uma marca super boa. A malha dela é super gostosa. Não é uma malha tão pesada. Se atente a isso também, porque se chover e você não joga capa de chuva, leva capa de chuva. Mas, se acontecer, malhas pesadas, assim, atrapalham demais. Então, porque vai molhar, enfim. E aí, peguei essa. Ou, se você quiser ir, né, com uma do seu cantor preferido, Travis Scott. E tcharam! Gente, esse look aqui pra mim é muito divo. Você vai colocar uma t-shirt. Você vai ficar super confortável com essa camiseta. Essa calça de renda, pra mim, ela é super linda. Além de valorizar, ela tá super em alta. A bolsinha pra dar um brilho, eu gosto. E como eu dobro a blusa, gente, ou coloco no top, no sutiã. Ou eu coloco aqui na calça mesmo, tá vendo? Eu boto assim, jogo um pouquinho pra fora. E esse, pra mim, pede super um ponto de brilho maior. Então, eu colocaria o cinto super assim, olha. Óbvio que eu ia deixar a parte da blusa aqui assim. E ela ficaria assim, olha, gente. Com um ponto de brilho. Pra mim, é um look perfeito, confortável e estiloso. Me conta aqui o que vocês acharam, se vocês usariam. Porque, pra mim, assim, é um look 10 de 10. Ele fica muito lindo. E tudo isso que eu tô falando, gente, com bota. Porque, pra mim, não tem outra opção. Eu acreditei com o Crocs, pelo conforto. Mas a minha Crocs ia voltar moída do festival. E, pra mim, não ia compensar. Apesar de ser lindo pro close. É péssimo, né? Tipo, pra movimentação lá na hora. Na mesma vibe, gente. Mas também, a, pra mim, a mais confortável é essa. Calça jeans e blusão. Igualzinho eu fui para o show do The Town no Bruno Mars. E eu achei, tipo, um look super confortável. É claro que se tiver calor, você vai suar um pouquinho. Pra quem for mais de dia, assim. Pra quem gosta de mais noite pra festival. Esse aqui é a ideia de look perfeito. Eu coloquei uma bolsa super básica. A bolsa do Travis Scott, que ela é diva, magnífica. E a calça, que eu falei pra vocês, de estrela. Que, pra mim, é muito linda. A cara de um festival. Olha, galera. Ela fica muito linda. Eu gosto muito dessa opção. Eu, de verdade, acho que conversa super com o festival. Porque a gente também tem que pensar em que é bonito. Óbvio. Eu gosto que invista numa camiseta, assim. Que faça sentido com o dia do show. Mas também acho super top a ideia de estar com... Como se diz? Confortável. De calça, botinha, bolsinha e a blusa do cantor. Adoro, galera. E a parte de estar cheia de acessórios chama muita atenção. Não adianta. Agora vamos para o último look. Agora, voltando pra dar a dica final e mais importante pra vocês. Eu tô desculpando de cabelinho preso. Naquela hora que você não espera. Gente, Rock in Rio é imprevisível. Levem capa de chuva. Falei disso com você nos stories. Falei disso com você nos TikTok. Eu tinha que falar aqui também em vídeo de looks. Porque, gente, basicamente, você vai ficar lá em um local que você tá exposto a tudo. Porque é totalmente aberto. Ah, mas não tem lugar fechado pra ver o show? Não. Quem tá na pista não tem lugar fechado pra ver o show. Então, tipo assim, você não vai ter lugar pra se cobrir. Nada. Nada. Nada, nadadinha. Então, assim, você vai precisar de uma capa de chuva. Porque se for uma chuvinha do nada, beleza, ok. Mas eu, no dia do post malone, dia do 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 post malone, eu peguei muita chuva. Tanta chuva que o meu celular parou de funcionar. Entendeu? Tipo, tipo, o áudio dele. Porque entrou água que não saia mais. Entendeu? Porque era uma chuva muito escura. Era pressão de chuva uma quantidade absurda, sabe? Era bizarro, assim. Ele acha que ia aproveitar o show por causa disso? Não. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Meu pai também. Mas, por exemplo, minha mãe seria mais complicado. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Levem capa de chuva porque melhora em alguns porcentos. Você coloca dentro de você o celular, a capa de chuva já cobre e é ótimo. Por que eu tô falando isso? Porque essa capa de chuva aqui, ela vende na Decathlon. Não é pub nem nada, tá, gente? Tô falando de dica mesmo. E se fosse público, vocês poderiam confiar também. Vocês podem confiar nas coisas que eu falo. Mas tô falando que não é público porque eu tô falando realmente de graça. E eu tô falando pela minha experiência própria. Essa capa aqui, gente, ela é da Decathlon. É da... Caperlain. Caperlain. Tá vendo? Caperlain. E ela tem esse bracinho aqui. Que ele tem elástico. Ambos os braços têm elástico. E ele simplesmente segura. Ou seja, não entra água mesmo. Tem essa parte aqui da cabeça. Que ela é ajustável, ó. Toda ajustável. Você pode amarrar aqui pra não entrar água também. E tem de 1,70... Opa. Tem de 1,50 a 1,73. Que é a minha capa. Ela vai até o meu pé. Pra vocês terem uma ideia. Ela cobre tudo, tudo, tudo. E tem de 1,73 até 1,90. Para as pessoas mais altas. Eu paguei R$60,00 nessa capa de chuva. E aí você pensa comigo. E aí você é muito caro. Eu também acho. Mas eu comprei essa capa de chuva no ano de 2022. Ou seja, já é o segundo Rock in Rio que eu tô usando. E no caso, é o quinto dia que eu tô levando. Porque eu fui 4 dias de Rock in Rio no ano passado. E eu vou 4 dias de Rock in Rio esse ano. Então se você dividir pelos dias que eu usei, ela fica barata. Porque eu vou te explicar agora. As capas descartáveis que forem vender lá na hora. Simplesmente vão custar R$30,00 a capa descartável que você encostou furou. Eu tô falando isso porque a gente já testou também quando a gente não tinha essa capa. Colocamos a capa de chuva transparente. Normal, aquelas que vendem na hora. E demais de plástico. Gente, é um ou uma gotinha mais forte. Já tá entrando aqui. Você fica ensopado igual. Então é mesmo uma dica pra vocês terem várias. E aí, mas o dia que eu vou estar dando previsão de sol. Leva. É melhor você ter. É melhor você prevenir do que você remediar, entendeu? Então, é melhor você levar e não usar do que você não levar e ter que ter alguma. Anotem essa dica. É importante. Porque pelo menos algum dia de Rock in Rio vai chover. E pode ser na sua vez. Eu tô falando isso por 4 dias desse ano. E é óbvio que eu vou levar os 4 dias de capa de chuva. Ah, mas e aí? O dia do Travis Scott tá com 1% de chuva. Gente, esse 1% é mais livre. Eu vou levar. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas de Rock e dessa minha tiquinha final. Deixe o like se gostaram. Se inscreve aqui embaixo no canal. E ative o sininho pra não perder a novidade. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não precisa esquecer. Bye, bye. Tchau.